Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, quarta-feira, dia 6 de março, terceira semana da quaresma. Quero lembrar você que todas as noites o padre está fazendo uma live aqui no canal, 21 horas, 9 da noite, uma live muito especial, um propósito de quaresma, rezando por você. Cada semana está sendo um tema de oração diante do Santíssimo. Muitas muralhas estão caindo, um grande cerco de Jericó, muita benção, muita graça, muita cura está acontecendo. Convido você a se unir a nós. Não tem problema se unir agora no meio da quaresma. Vem, faça esse propósito de agora até o fim da quaresma, às 9 da noite. Convide mais pessoas a rezarem diante do Santíssimo. Está sendo muito especial. O padre está fazendo essa live é pedido de muita gente, para dar uma opção também para quem não consegue acordar de madrugada, porque tem filho, porque tem algum problema de saúde, ou porque está estudando, poder rezar também fazendo um propósito na quaresma. Olha só, se você é novo, nova no canal, peço a você que se inscreva no canal, por gentileza. Ative o sininho das notificações para você saber quando entrar em coisas novas aqui. E deixe agora de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Escreve nos comentários seus pedidos de oração. O padre quer rezar por você. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus está vindo dizer que ele não veio anular a lei, anular o Antigo Testamento. Mas ele veio trazer pleno cumprimento a tudo que tinha ali, né? Nós cristãos não desprezamos o Antigo Testamento e também nem só vivemos de Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele é uma promessa que tem o seu cumprimento no Novo Testamento. E os dois se completam, né? É uma peça só. Uma promessa e outra cumprimento. Agora, tem cristão que só vive no Antigo Testamento. Só pega as promessas de prosperidade, vai ter sete vezes mais, vai ficar rico, só pega isso. Promessa a Abraão, né? Vive igual a um judeu, depois diz que é cristão. Aí, mas a hora que Jesus fala de carregar a cruz, de renunciar a si mesmo, essas pessoas não mencionam. É só prosperidade, dinheiro e riqueza. Eu queria saber aqui, de onde essas pessoas tiraram isso no Evangelho? Sendo que Jesus falou de cruz, falou de seguimento, falou de austeridade, né? Mas é uma manipulação da Palavra de Deus, né? Mas, enfim, não vou nem abrir essa janela. Fica aí a dica para quem quiser pensar um pouquinho sobre, pensar, né? Mas o que Jesus está falando aqui é sobre a autoridade da Palavra de Deus, sobre o respeito que a gente precisa ter sobre a Palavra de Deus, a reverência que a gente precisa ter com relação à Sagrada Escritura. Vou te fazer uma pergunta. Você faz estudo bíblico todo dia? Você lê a Bíblia todo dia? Claro, tem gente que não anda mais com a Bíblia, mas pelo menos aqui não me lia. Você presta atenção quando você ouve o Evangelho? Você sabe que sempre o Padre pede, isso é mais para você que assiste do que para mim. Acabando aqui, não saia desesperado. Eu sempre peço, para dois minutos, cinco depois aqui, que o Padre dá a benção e pensa. O que foi pregado? O que foi falado? O que eu estou vivendo? O que Deus está pedindo para eu colocar em prática na minha vida? O que eu tenho que deixar? Reflete na Palavra. Internaliza a Palavra. Guarda a Palavra no coração. Não seja um ouvinte distraído, porque se você não para, não pensa, não reflete, daqui a cinco minutos você não lembra o que foi pregado, você não fica com a Palavra de Deus dentro de você. Eu sempre peço a reflexão e sempre peço para você escrever, nem que seja um malinho que você entenda o que Deus está te pedindo. Por quê? Quando você escreve, você entra em contato com as suas emoções, com as suas ideias, isso se fixa mais dentro de você. A gente precisa amar a Palavra de Deus, a Bíblia, respeitar, lê-la e lutar para vivê-la. Mas como é que nós vamos viver se a gente não tem contato com ela? Eu tenho um vídeo aqui no canal, se chama Como Ler a Bíblia. Digita aí depois no YouTube, é para Adriano Zandoná, Como Ler a Bíblia. É muito bom. E a gente tem sede, tem que ter sede de ouvir a Deus. Você sabe que eu gravei um DVD uns anos atrás e a música tema chamava Quero Tua Presença. E o refrão dizia Quero Tua Presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir, tenho sede de te ouvir. Sabe? Porque essa é uma expressão do salmista, né? Minha alma tem sede de voz. À noite eu anseio por estar na Sua presença, por estar no templo. A gente precisa encontrar a alegria na presença de Deus, ter sede de ouvi-Lo. Mas Deus está falando todos os dias na Palavra. Só que se você não abre a Bíblia, você não entende. Se você não para para refletir, você não entende. Olha, eu digo para você, você não sabe a diferença que faz. Esses minutinhos que você para aqui, para ouvir a Bíblia, para refletir, para pensar em como colocar em prática ela no seu dia. Isso vai nortear as suas atividades. E se você esquecer, volta no meio do dia e ouve mais uma vez, porque tem gente que é mais esquecido, né? Mas a gente precisa acostumar o nosso coração a ouvir Deus e a obedecer. Tem um salmo de Davi que diz assim, Acostumei meu coração a obedecer-vos, né? Em vós eu encontro a minha alegria. A gente precisa acostumar o nosso coração a obedecer a Deus. E precisamos acostumar a nossa alma a encontrar alegria nele. Somente nele. Totalmente nele. Ele é a fonte da nossa alegria. Mas o que dá alegria, júbilo ao nosso coração é o escutar a Deus. Quero a tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. A gente precisa ter sede de ouvir, de escutar a Deus. Porque eu digo para você, muitas crises que você vive, Muitos problemas que você enfrenta, muitas dificuldades no casamento, depressão, ansiedade, muito disso. Vai se, ó, se estabilizar essa crise, vai passar quando você começar a escutar a Deus todos os dias. Quando você começar a sintonizar seu coração com a voz de Deus, com a boca de Deus. Quando você começar a sintonizar sua alma com o que Deus diz, com a palavra de Deus. Essas crises vão desaparecer porque você vai ter uma grande sabedoria para lidar com tudo isso. Então, leve a séria a palavra. Porque Jesus não veio anular o Antigo Testamento, nem o Novo. Ele veio cumprir essa palavra. O céu e a terra vão passar, como ele disse no Evangelho, mas a palavra dele nunca passará. Que ela tenha primazia na sua vida. Que você não fique um dia sem ouvir a palavra do Senhor. E sem refletir, sem lutar para colocá-la em prática. Que Deus está sob vós, sob a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora eu amo a Bíblia. É a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Eu amo a Bíblia. Escreve nos comentários o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão que ficou forte para vocês. Isso é importante também. E compartilhe o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp. Envie para as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Isso é muito importante. Tá bom? E escreve aqui nos comentários, como eu já falei durante a reflexão, o que você entendeu. Ah, e digita aí no YouTube. Quero tua presença, Padre Adriano, para você ouvir essa música e rezar com ela. Tá lindo. Tá na playlist dos clipes também aqui no canal. Deus abençoe.